A construção de um polo naval voltou a ser discutida hoje por moradores do Puraquequara e deputados. Na área deve ser concentrada a maioria dos estaleiros da capital. A discussão começou em 2007. 19 comunidades vão ser afetadas. Uma delas é a de seu Everaldo. De onde nós tiramos o nosso sustento é de cima da área. E se a gente for realmente sair da área, como está previsto, que até então ninguém sabe de nada mesmo, ninguém do governo procurou as comunidades ainda para falar do polo naval, simplesmente estão tratando a gente como se não existisse. O polo deve ter cerca de 32 quilômetros de extensão. A estimativa é de que a construção gere 9 mil empregos. A orla de Manaus está cheia de estaleiros instalados de maneira irregular. Com a instituição de uma área, com a definição de uma área para atrair esses estaleiros, nós vamos diminuir a degradação ambiental, nós vamos poder organizar melhor economicamente esse setor, dando melhor oportunidade tanto para os empresários como para os trabalhadores. E vamos diminuir os impactos ambientais. O projeto ainda não tem orçamento e nem data para ser executado. Depois da gasolina, o diesel, ele está 5% mais caro nas bombas de todo o país. O aumento dado pela Petrobras já vigora desde a última quarta-feira e prejudica setores como o de transporte coletivo e o polo naval. Em Manaus, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis diz que o aumento não era esperado, já que há pouco tempo houve reajuste no diesel. Já teve há quase 30 dias atrás um aumento muito grande. Tanto agora vai ter, a partir de 1º de abril, também 5% do ICMS na gasolina, que deve impactar uns 20 a 25 centavos no litro. Então, tudo isso, quem finda pagando somos nós, consumidores finais. O valor cobrado nos postos é livre. Em média, o litro do diesel custava R$ 2,29. Hoje, o combustível é vendido a R$ 2,35. Eu rodo muito, eu trabalho com reciclagem, então a gente roda muito atrás de... Vai para um canto atrás do material, vai para o outro. Realmente está pesando no bolso da gente, está pesando demais. Manaus deve ganhar mais uma ciclofaixa nos fins de semana, dessa vez no centro da cidade. A movimentada Avenida Getúlio Vargas fica vazia aos domingos. É por isso que ela vai ganhar uma faixa para ciclistas, a partir do dia 17 de março. A ideia é usar o movimento do centro, que não é tão grande, e levar culturas como brincadeiras de rua, ciclismo, patins, skate, e fazer com que essas coisas possam acontecer, usar essa catareja de cultura e movimentar o centro, que saiba se movimentando a economia também. O trajeto de dois quilômetros deve ocupar as faixas da esquerda, nos dois sentidos da via. Ele deve começar no cruzamento com a Ramos Ferreira e seguir por toda a avenida até a 7 de setembro. Os ciclistas vão poder contornar a Praça da Polícia e voltar para a Avenida Getúlio Vargas. Nós teremos todo o pessoal do Detran lá presente, do Manaus Trans também, da Secretaria de Esporte do município e do estado, dando toda a segurança para os ciclistas, para as famílias que forem lá passear. Pelo menos 300 ciclistas que participam do movimento Pedala Manaus vão usar a nova ciclofaixa. Espero que a gente consiga ampliá-la de uma forma rápida e de uma forma estruturada também, para que a gente tenha cada vez mais pessoas pedalando com tranquilidade pela cidade. A ideia é levar o projeto a outras áreas da capital, como o Centro Histórico e a Avenida das Torres. Em instantes, taxa de analfabetismo preocupa no Amazonas e ainda no Dia da Mulher, a história de quem conquistou o espaço em lugares antes dominados por homens. Nós voltamos já.